Smile, stream, chista, se atestem, sabrais, time, snow, go! E se acontecer alguma coisa legal, vira título, senão eu invento título louco, como eu sempre faço. Então, mano, se vocês estão gostando dessa maratoninha de vídeos grandes, que teve um agora e vai ter esse outro, deixa o seu like no vídeo, mano, comenta que você tá gostando, vai ter uma enquete em algum lugar do vídeo, do vídeo anterior teve também, desse vídeo vai ter, se vocês estão gostando desse vídeo longo, então coloca aí se vocês estão gostando, fala o que você quer que mude, fala tudo o que você acha que tá bom, que tá ruim. E é isso, galera, bora pro vídeo já, então jogar, que enrolação é a coisa mais chata que tem, né? Então dá só dar seu like aí e bora pro vídeo. Galera, eu tenho um moleque aqui no... Eita! Tá, beleza. Ué, o que tá acontecendo? Eita, tem 20 pessoas numa partida, bota a fuck! Legal, gostei, beleza. Começamos bem. O que acontece agora? Eu ia gravar, eu ia falar o que o menino falou no chat engraçado, mas tá bom. Vamos aqui, alguns pirmos na partida, não é? 16? Por que não? Começou a partida, o que acontece agora? Ó, alguns meninos morreram sozinho. Nasci no Void. Tá, dá. Tá, que... Não, o que acontece, mano? O que acontece? O que que eu faço? Eu tô no Void? Tô, mas eu não levo dano. Ué. Ué. Ah, levei dano, levei dano Ué Do nada Do nada, do nada, do nada, do nada morri Vocês viram isso? Vocês viram isso? WTF, mano Olha, lembra no começo da partida que eu falei que eu não tinha tido por vídeo? Agora eu tenho a maior bug da Sky Minigame Pronto, título fácil, galera Bora pra outra partida aqui, mano O que foi isso, mano? Meu Deus do céu Eita, apertei filtro isso Galera, eu esqueci de... Como que fala? Eu esqueci que agora os vídeos não precisam mais de cortes Então, tipo, né? Eu parei de gravar Mas vou voltar, mano, é que não é costume, galera Perdão, perdão, perdão Agora é o seguinte, mano, eu vou falando pra vocês Que, mano, eu quero matar alguém na mão Eu quero muito matar alguém na mão E se eu não matar alguém na mão, mano, esse vídeo acaba agora Se eu não matar alguém na mão, esse vídeo acaba agora Nossa, quanto isso Pena que eu não vou matar... Não, 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 não Eu vou matar você na mão, eu vou vir na mão e você também Vem, 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 vem Quer vir na mão? Vamos ver quem é melhor, vamos ver quem é melhor Vamos ver quem é melhor? L Bado Ah, se eu quiser, pera aí, tá bom, pode tirar a ponte Tá bem na mão, moleque veio em mim e ainda morreu, mano L L Ah, veio pro Marcos, mano Eu não vou matar você na mão, não, mano Que seria mancada com ele, então eu vou matar ele na espadinha mesmo É nóis, mano, só obrigado por se inscrever no canal e assistir os vídeos, mano Porque se ele me reconheceu, é porque ele assiste os vídeos Então, mano, é isso aí, cara Ó, tem item aqui dos caras que a gente mata, mano Que o Disney cai aqui no meio do mapa, não sei porquê, mas é bom, né Porque a gente vem aqui no meio e pega tudo, mano Cadê... Não, esse aqui é melhor Ó, precisa de bota, P4 e o capacete, né Nossa, bota aqui é P4, boa Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ah, ele tá fraquinho, vamos na mão dele Vamos lá, vamos matar ele na mão, vai Segundo cara que eu ia matar na mão Beleza Beleza Aceita a sua morte, neném, aceita Obrigado, obrigado Aceitou a morte, galera Fica mais rápido, mano Porque, tipo, ele sabe que não tem como não morrer Ele só... Ó, ó o pessoal no chat rindo, mano Não tem como não aceitar, mano Ele vai morrer e pronto, mano Sou eu, tá ligado Não é qualquer um no... Ah, já aprendi a jogar de novo, pelo jeito Difícil, né, galera Cadê o último? Cadê os caras? O LuginBR e o Fistar, mano Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Quero o PVP, quero o PVP Cadê os inimiguinhos? Print, por favor Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vem em meio Eu vou falar pra eles vêm em meio, né Eu tiro o print com ele, isso que é mais fácil Vem em meio, vem em meio, vem em meio Eu tiro o print e vocês vêm no meio, é mais fácil Ó, um dos inimigos Foi morto pro Fistar, mano O Fistar matou o menino ali, ó Graças a Deus Acho que ele queria ter a pinta Eu quero tentar matar ele, mano Graças a Deus, tô vivo, né Tá bem, né Beleza, cadê ele, mano? De verdade Eu buguei com a Ender Hã? O quê? O que ele tá falando? Mas cadê ele, mano? Mas cadê você? Eu tenho bússola, mano Vamos tentar achar ele Beleza Opa, tá aqui? Aqui ou lá em cima? Ué, a bússola tá apontando aqui pro meio do mapa Então ele não tá aqui, pelo jeito Tá bom Ele tem que achar... Não, cara, achar ele vai ser uma coisa meio chata, né Ah, eu acho que eu vou dar vitória pra ele Vou te dar a vitória Ok? É que eu não tô muito afim disso aí, procurando ele De verdade Então eu vou dar a vitória pra ele Por que não, né, galera? Não? Tenta sair daí, então Ah, ele quer print Ele quer print, galera Mano, vamos se esforçar pra dar print pro inscrito Então, vai Vamos tentar achar ele Não Botão errado Passa cortes Mas olha que legal isso aqui Desculpa, galera Dá pra fazer isso daqui, ó Eu tô usando um mod novo aqui Desculpa, que falou pra mim baixar Só que eu tô aprendendo a usar ainda Beleza Será que ele me passa as cordes? Consegui Tá, mas... Ah, achei ele, achei ele lá Ele lá Beleza Dá pra pensar em entrar no depo Olha, eu tenho medo, mano Calma, eu vou entrar no depo aqui, olha Deu, eu vou aqui com o bloco Mais fácil Do que morrer, né Eu não consegui dar a print do inscritinho Calma aí, neném Vem cá tirar a printinha Vamos dar a vitória pra ele, galera Vamos dar a vitória pra ele Acho que é uma boa dar uma vitória pro inscrito, né Não sei Que era a vitória Ah, se bem que nem dá coisa a vitória, né Ah Vem e-mail Vamos PVP Eita, tá precisando de ambulância, galera Tá precisando de ambulância Tá precisando de ambulância É muito louco, galera Calma Cadê? Deixa eu dar uns itens aqui pra ele Deixa eu fechar a areninha aqui, né Pra ele não correr Ligue o gravador Um momento Do rec também Olha, galera Ele tá gravando também, né Vai ser uma coisa legal Os dois tá gravando, mano Então, ó Se eu morrer e não postar Tá no canal dele também, ó Procura a amiga dele É o Fistar, mano Olha, galera Tô fechando aqui tudo Pra ele não ter como escapar Pra ninguém ter como escapar Na real Não só ele, né, mano Tá pronto? Tem um canal de 40 inscritos, mano Fala o nome aí no chat Fala o nome Ó, pedi o nome do canal dele, galera Ó O nome do canal dele Vamos descobrir qual que é Pra quem quiser precisar Ó, um player qualquer, mano Se vocês acharem que eu curtei alguma coisa Passa no canal dele e vê, mano Ok Gol PVP Minha massazinha aqui Vou matar ele, galera Beleza 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 Tem um PVP aqui com o inscrito, mano Ele tá gravando também Então salve pro vídeo dele, mano É nóis Desculpa aí pra você tá apanhando o seu vídeo, né Acontece, né De vez em quando Prum Sem correr, ó Sem correr, sem correr, sem correr Beleza Será que dá pra atrapalhar ele? Ó Olha a vida dele, olha a vida dele Olha a vida dele, galera Olha a vida dele, galera Nossa 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 Vamos matar ele, vai GF, galera GF, GF Não, não, não Que partida Que mais gira Cadê? GG 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 Jogamos bem, jogamos bem GG, galera Muito bem, muito bem Quebramos o vídeo Dá pra quebrar as coisas? Não dá, não Me ilugi, galera Mas beleza Foi uma partida legal Vamos entrar mais uma partida aqui De boinha, né Por que não? Minecraft Minigames, galera Cadê? Tem que clicar na bolsa, né Eu não sei se vai dar Porque o servidor tá meio lentinho Que eu e minha internet Não sei direito, mas Vamos clicar aqui Se não for, eu vou parar o vídeo aqui E começar outra partida Quando eu entrar na partida É Eu vou dar uma cortadinha, galera Quando eu entrar na partida A gente volta, beleza? Então assim, a gente já volta Beleza, galera Demora um pouquinho Mas conseguimos entrar na outra partida Eu não sei por que eu comecei A ter um ataque de espírito Se tá mais perrado no meio do vídeo Mano, aceita, mano Porque Sem cortes, sem cortes Já tô querendo espiar Só falar, só falar Eu tô provocando o meu nariz Nariz, para Beleza Vamos aqui, né Pro meio, então, galera Vamos tentar matar alguém, mano O nosso objetivo aqui é A vitória, né Se bem que se perder também Eu nem ligo muito, não, mano Sinceramente Ganhar pra perder não muda nada Porque, né Já ganhamos cada partida aqui, mano Aqui, mas é só Oi, amigo Tudo bom? Beleza O que que eu fiz? Tô confuso, tô confuso Tá, ele não vai Vamos pro meio, agora, galera O cara enrola muito Vai, me estressei Vou pegar aqui o baú Vamos lá pro outro fish também, né Pegar mais item lá Peraí P4, 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 P4 P4 É, tá bom Mais item, mas item não Deixa eu dar uma taxadinha Nesse cara aqui, ó Se ele morrer logo Ele já é menos um, né, galera É, morreu, beleza Aqui também tá paradinho Já vou matar ele aqui, né Como que ele não quer nada Pá Esse, ele não morreu? Beleza Vamos, vamos, vamos matar ele, né Se ele não morreu, nós finaliza Beleza Ah, tem chão aqui Eu não sabia Esse aqui quer print, será? Ah, ele quer print Vamos lá, que você vai print com ele Que belezinha, mano Aqui é a Minecraft Skyward A Minecraft Skyward Skyward saizinho pra vocês Nossa, ele traiu Que feio, mano Vai morrer na mão pra pra ele não trair Ah, ele é hack Beleza, beleza, mano Desliga esse hack de doente, mano Mas, mano, não usa hack não, mano Coisa feia, cara A gente ainda consegue morrer de hack, mano Oh, coisa feia, mano Deve ter vergonha na cara, mano Manda salve Eu não vou mandar salve O cara tá de hack e dá pé de salve Oh, vergonha na cara Cadê? E aí, galera Difícil Beleza, deixa eu matar os caras aqui, né Para de correr, para de correr Para de fazer vpvp Calma Ah, droga Ele vai me acertar como? Será que ele vai me acertar como? Nossa, 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 amigo Encosta no chão Beleza, beleza Nossa, mano Nossa, mano Esse menino tá aprendendo a voar aqui hoje Ele não morre porque ele tem muito item Mas, mano Aqui ele tá aprendendo a voar Tá, olha isso Voa, 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 voa Isso, voa Para de tentar essa sua base Ele já morreu Já apanhou demais Já apanhou, não? Já tá feio, né? Parou Parou É, aceitou? Aceitou a mais Ô, tava feio já, né, galera? Encombinha atrás do outro, né, mano? Não, 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 não Você já te combusou mais todo dia? Opa, não amassa aqui, né? Não tenho Beleza Olha, ele quer print? Tá bom Vamos tirar print com ele Tyler Sabe pra você, Tyler 99, mano Beleza Toma aqui Cadê ele? Ele tá É, não sei nem que lado Que ele tá olhando, né? Olha, galera Olha a tática Olha a tática Tiramos a print com ele Boa, GG Matamos ele Easy piece, galera Usou uma tática Opa, ele voltou Conseguiu matar ele? GG, mano Então vamos aqui A saída dele Tá, a gente tem Quatro endopro E tem alguns inimigos Pra matar ainda Mas eu não consigo Opa, achei um deles Achei um deles Achei um deles Tem ponte aqui, mano Beleza Ó, o Kauan Aparentemente ele é bem fã Do canal, mano Ele tá falando no chat Kauan, para de usar hack Então, por favor Cara, não, não, não Pera aí Pausa aqui no vídeo rapidinho Kauan Se você é realmente Tão fã do canal Quando você tá falando no chat Ali Se a gente estiver vendo O vídeo agora, mano Por favor, para de usar hack Não importa se tem alguém Usando e você quer se vingar Não importa Tipo, ah, tá todo mundo de hack Eu vou usar também Só pra não ficar perdendo Cara, ignora Nunca use hack Não importa o que aconteça Beleza, cara Deixa todo mundo de lado Deixa todo mundo Pode, deixa seus amigos Usar hack Deixa, mas não usa, cara Seja melhor que eles, cara Isso é importante pra você, cara Ok? Não use hack, cara Seja melhor que os outros Beleza, cara E hack não leva a lugar nenhum Te amo, print Vou mostrar da frente Melhor youtuber Cadê Black Ghost, mano Não sabe, mano Não sabe, mano Galera, galera Não esquece de dar o like no vídeo Aproveitando aí Que o tempo dá bait Dá um like no vídeo Que é nóis Beleza, cara Então, ó O cara tá fechando a armadura Que eu acho que ele vai dar kill, mano Beleza, mano Sabe, mano Opa Quer me matar? Tenta aí É, não rolou, né, galera Beleza, galera Mais uma vitória aqui pro canal, mano Mano Foi legal a partida Lembrando que se você puder Virar patrocinador do canal Link aqui na descrição, mano Lembrando também Que se você quiser se inscrever Também É só clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo, mano E o YouTube também Não esteja recomendando os vídeos Então, tipo Dá uma olhadinha aqui no canal Sempre Tipo, passa todo dia no canal Vou tentar gravar vídeo pra todo dia Tchau Tchau